Vivo Money apresenta 3 formas para ter conta corrente sem taxa. Tarifa bancária de conta corrente, você ainda paga? Eu sou a Mila Gaudencio do canal Mila Gaudencio e estou aqui com o Vivo Money para te ensinar como eliminar essa despesa que nem precisa existir na sua vida. Vem comigo! Número 1. Utilize o pacote básico dos bancos. Todos os bancos tradicionais são obrigados a oferecer aos clientes uma conta sem cobrança de tarifa. Esse tipo de serviço é chamado de pacote de serviços essenciais. Existe uma resolução do Banco Central, a 3.919 de 2010, que regulamenta que a conta de serviços essenciais inclua os pacotes de serviços. Fornecimento de um cartão de débito, 10 folhas de cheque por mês, até 4 saques por mês, até 2 extratos por mês, até 2 transferências entre contas do mesmo banco por mês e consultas ilimitadas através da internet. Se essa descrição já cobre suas necessidades, então não tem porque ficar pagando taxa no banco tradicional. E além disso, também existe a modalidade de conta salário, que também não tem tarifa, caso a sua empresa faça questão que você tenha conta em algum banco específico. Número 2. Abre uma conta em um banco digital. Os bancos digitais que não têm agência física ficaram populares nos últimos anos. A maioria não exige taxa para ter conta e cada banco digital tem as suas particularidades. Na conta VivoPay, por exemplo, você não tem taxa de abertura e nem de manutenção, tem PIX gratuito, ganha cartão pré-pago grátis e ainda ganha 2 GB de graça para o seu celular, quando faz recargas de mais de 20 reais pela conta. Só fique ligado com as transferências. Como esses bancos não têm rede física, geralmente eles precisam de parcerias com as redes de caixas eletrônicos para poder oferecer saques. Aí eles cobram uma taxa a cada saque que você fizer. Número 3. Não tenha conta em vários bancos. Tem gente que acha que precisa ter um monte de conta. Uma para salário, uma em conjunto, uma com o marido, uma para poupança. Gente, isso não faz sentido. Quanto mais contas você tiver, mais burocracia na sua vida. Fuja dessa. Procure ter uma conta só ou duas no máximo. Analise os benefícios que o banco oferece no pacote e veja se aquilo se encaixa na sua necessidade. Se você faz muitas transferências e saques no mês, por exemplo, pode ter uma conta digital onde as transferências são ilimitadas e uma em um banco físico para poder fazer o saque sem ter que pagar taxa. Aí você transfere dinheiro de uma para outra quando precisar sacar. Outra dica boa é contar com Vivo Money se você precisar de dinheiro. Você pode solicitar empréstimos de 500 a 50 mil reais e parcelar o pagamento em até 36 vezes. O dinheiro cai na sua conta em até dois dias após a aprovação. E aí, ajudei você a se livrar das taxas desnecessárias? Fique ligado no blog do Vivo Money para saber mais dicas sobre como bombar a sua vida financeira. Até a próxima!